O dia começou mal aí, tá? Pra um torcedor atleticano, pois é, voltando da festa, dirigindo aí com sinais de embriaguez. Ele acabou batendo e derrubando um semáforo, lá no bairro de Lourdes, na região centro-sul da capital. Que pancada, hein? Balanço. Que coisa, macetou! Mesmo no chão, o semáforo do cruzamento da Avenida do Contorno com Rua Marília de Dirceu continuava funcionando. Ele foi derrubado por esse carro branco. O motorista de 25 anos e a mulher que também estava no veículo ficaram deitados no canteiro central da avenida. Os dois tiveram apenas ferimentos leves e não precisaram de atendimento médico. O motorista contou para a polícia que teria perdido o controle da direção depois de ser atingido por um outro carro que também descia aqui a Avenida do Contorno. Ele só parou depois de bater no semáforo. A frente do veículo ficou destruída. A traseira não apresentava danos. O motorista não quis fazer o teste do bafômetro, mas segundo a polícia, apresentava sinais de embriaguez. Ele foi multado em quase 3 mil reais e teve a habilitação recolhida.